Oi gente, hoje eu trouxe a parte 2 daquela unha branquinha que a gente fez no gel convexa com aquele caimento e olha a diferença que já dá quando a gente faz aplicação do molde, por isso eu sempre falo que molde F1 é lixamento com raciocínio lógico. Então já inicio aqui com minha lixa manual, lixa do pontas e laterais, sempre venho alinhando bem, tirando todo o caimento da unha de baixo, daquela unha natural ou da manutenção, levando somente até a marcação do nosso molde, pra ficar bem certinho. Logo depois, com uma broquinha agulha, já tirei toda a rebarbinha da área da cutícula e como essa unha tem um leito bem mais alto, eu vou passar uma camadinha do mesmo gel que a gente utilizou só na área desse leito, onde ficou mais alto, ficou a marcaçãozinha, pra ele ficar bem nivelado e perfeito. É bem pouquinho produto, porque aqui a gente faz o acabamento só com a buffer mesmo. Logo depois eu já faço minha espessura, com uma broca um pouco mais grossinha, sempre broca inclinadinha, faço limpeza embaixo com a mesma broca da área da cutícula e já vou finalizar. Aqui passei meu top coat, primer adesivador na área da cutícula e agora a gente já vem pra finalização e olha que linda que essa unha ficou. Tô utilizando o top coat da Vória, que tem aquele brilho incrível e já venho passando por toda a minha unha. Sequei por 60 segundinhos e agora passei o olhinho e aqui tá o resultado. Gente, olha a diferença de uma unha pra outra. Trabalhar cunhas difíceis no molde F1 é vida, é muito mais fácil você conseguir retificar e consertar essa bordinha. E aí, vocês gostaram? Me conta aqui embaixo que nota você dá pra essa manutenção. E já me segue que de onde veio essa dica tem muito mais.